Aqui neste lugar você respira ar puro, não tem poluição, Serra do Maranhão tem muita paisagem linda. Digo pra você que é uma das melhores paisagens que tem de nosso litoral. Tudo que você precisa ter neste lugar. Gostaria de pedir a você que você comentasse, se você realmente gostou deste vídeo, que você curtisse e comentasse e desse um like aí, tá bom? O céu tá lindo, aqui encerrando o Maranhão.